Josué foi o sucessor de Moisés e o homem responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Apesar de a história de Josué ser contada com mais destaque no livro do Antigo Testamento que leva seu nome, Josué aparece na narrativa bíblica já no livro de Êxodo. E neste vídeo, você entenderá tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Josué e qual a sua importância na história bíblica. Mas antes, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative todas as notificações para você poder acompanhar os estudos bíblicos que temos disponibilizado por aqui. A Bíblia diz que Josué era filho de Num, da tribo de Efraim. Uma coisa interessante é que o nome original de Josué, dado por sua família, era Oséias, que significa salvação. Inclusive, Oséias é um nome que ocorre muitas vezes na tribo de Efraim dentro da narrativa bíblica. Mas Moisés modificou esse nome e adicionou o nome divino, chamando-o de Yehoshua, que significa Jeová é salvação. Esse nome normalmente é transliterado para o português como Josué ou Jesuá, e para quem não sabe, esse também é o nome hebraico de Jesus, já que o nome Jesus é a forma latina da transliteração para o grego desse nome hebraico. Josué começou a ganhar destaque na Bíblia como auxiliar de Moisés. Em Êxodo capítulo 33, versículo 11, Josué é descrito como um jovem escolhido por Moisés para ser seu assistente pessoal. Mas antes, já em Êxodo 17, somos informados de que Moisés delegou a ele o comando das tropas israelitas que lutaram contra os saqueadores amalequitas em Refdim. E quando Josué saiu do Egito, ele já era um homem adulto, provavelmente com cerca de 40 anos de idade. Por isso, alguns estudiosos consideram a possibilidade de ele ter sido treinado militarmente pelo exército de Faraó. Josué serviu como auxiliar direto de Moisés quando ele recebeu a lei no Monte Sinai. Ele também acompanhou Moisés em todas as vezes que ele foi à tenda onde encontrava e ouvia o Senhor. E certamente esse foi um período de muito aprendizado para Josué. Ele entendeu como esperar no Senhor e aprendeu a ser um adorador fiel. Além disso, ele pôde adquirir traços do comportamento de Moisés, como a paciência, a mansidão e a liderança. Josué também foi designado como representante da tribo de Efraim para ser um dos doze espias que foram averiguar a terra de Canaã e seus habitantes. Após a missão de reconhecimento, dentre todos os espias, apenas Josué e Caleb defenderam a ideia de que os israelitas deveriam prosseguir com a invasão de Canaã. De acordo com o texto bíblico, eles entenderam que a terra era muito boa. Naquela ocasião, Caleb era o mais velho e exercia maior liderança. E isso explica o fato de às vezes Caleb ser mencionado sozinho nessa conexão. Porém, o próprio contexto bíblico indica de forma clara a participação de Josué na missão de reconhecimento e seu apoio às recomendações de Caleb. O comportamento de Caleb e Josué foi muito mais do que um relatório militar. Na verdade, foi uma nítida demonstração de confiança na promessa de Deus acerca daquela terra. Já os outros dez espias incrédulos morreram de praga perante o Senhor. E mais tarde, Josué foi oficialmente escolhido como sucessor de Moisés nas planícies próximas do Jordão. Quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar em Canaã, ele separou Josué para ser o novo líder do povo de Israel, segundo a ordem do Senhor. E a liderança de Josué foi coordenada com o sacerdócio de Eliazar. Moisés, solenemente, investiu honra e autoridade em Josué perante toda a congregação de Israel. Publicamente, Moisés advertiu a Josué a ser corajoso e forte, para que ele pudesse cumprir a missão de levar Israel à terra que Deus havia prometido, conforme está registrado em Deuteronômio, capítulo 31, entre os versículos 3 e 8. E nesse mesmo capítulo, nós lemos que quando Moisés e Josué se dirigiram à tenda da congregação, Deus comissionou Josué de forma direta. E mais tarde, já depois da morte de Moisés, Deus novamente repetiu a ordem dada particularmente a Josué e com isso, ele renovou suas promessas a Josué e o encorajou na véspera da invasão de Canaã. Após a morte de Moisés, Josué foi o responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida por Deus. E logo no início de sua liderança, Josué precisou enfrentar dois grandes desafios. Primeiro, ele precisou fazer com que o povo conseguisse passar pelo rio Jordão. E depois, ele também precisou vencer o exército dos cananeus que surgiu logo à sua frente. Além disso, Josué enviou dois espias para fazerem um relatório de reconhecimento da fortaleza de Jericó. Esses espias receberam a cooperação de Raab, que era uma habitante de Jericó. E Josué também pediu para que eles mantivessem a missão em segredo. E o motivo disso era para que não se repetisse o que havia ocorrido anteriormente na missão com doze espias enviados por Moisés. Naquela ocasião, os dez espias incrédulos conseguiram desencorajar o povo. Mas o agir de Deus a favor do povo de Israel fez com que os moradores daquelas terras ficassem apavorados. No capítulo 3 do livro de Josué, temos a descrição de como Deus, de forma sobrenatural, interrompeu as águas do Jordão quando os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança pisaram nas águas. Assim, o povo de Israel passou a seco marchando em direção a Jericó. E na sequência da história bíblica, nós vemos que Josué demonstrou toda a sua confiança em Deus, obedecendo a cada uma das táticas que Deus lhe dava para ser vitorioso na terra de Canaã. Muitas dessas táticas, aos olhos humanos, eram completamente inusitadas. Foi assim, por exemplo, na tomada de Jericó, onde os sacerdotes e o povo foram ordenados a marcharem em volta da cidade. E no sétimo dia, quando os sacerdotes tocaram as buzinas e o povo gritou com grande brado, as muralhas de Jericó caíram. E naquela ocasião, com exceção de Acã, o exército de Israel seguiu a ordem do Senhor de não saquear as ruínas da cidade com o objetivo de buscar despojos de guerra em benefício próprio. Mas a atitude de Acã trouxe duras consequências, não só para ele, mas para todo o povo de Israel. Por isso, os israelitas acabaram sendo derrotados em sua primeira investida contra os homens de Ai. Já no segundo ataque a Ai, descrito em Josué capítulo 8, podemos ver tamanha habilidade e estratégia que eram comuns nas campanhas militares de Josué. Nós lemos que os israelitas fizeram uma emboscada, simulando uma fuga a fim de enganar o exército de Ai, fazendo com que os soldados inimigos saíssem de sua cidade fortificada, para serem fatalmente derrotados. E por todo o livro de Josué, encontramos exemplos das incríveis ações militares lideradas por ele. Um desses exemplos foi a marcha noturna de Gilgal, para aliviar o cerco de Gibeão. E durante a batalha descrita no capítulo 10 do livro de Josué, vemos como a providência divina acompanhou aquele povo, como, por exemplo, na Saraiva enviada pelo Senhor, que matou mais inimigos do que o próprio exército de Israel pela espada. Além disso, lemos também sobre o conhecido episódio em que o sol parou e a lua se deteve, até que os filhos de Israel se vingaram de seus inimigos. Depois, a história bíblica mostra que Josué conseguiu subjulgar a terra de Canaã e fez a distribuição das terras entre as tribos de Israel. E em seguida, gradualmente, os israelitas foram se instalando nas terras e construindo seus edifícios. E isso ocorreu no período que compreende desde a época dos juízes até o reinado de Davi. Quando chegou o tempo de Josué dissolver seu comando, ele reuniu todas as tribos de Israel. E em seu discurso de despedida, ele pediu que os filhos de Israel renovassem o compromisso de sua aliança com o Senhor. E então, finalmente, Josué morreu aos 110 anos de idade e foi sepultado em suas terras nos montes de Efraim. Mas o exemplo de Josué como um homem de conduta íntegra, irrepreensível, temente e obediente a Deus, não desapareceu com sua morte. Na verdade, a história de Josué continuou a influenciar o povo de Israel durante o período dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois dele. E por fim, no Novo Testamento, o escritor de Hebreus apresenta Josué como um tipo de Cristo. Porque assim como Josué conduziu os israelitas ao descanso da Canaã terrena, Jesus Cristo conduz os redimidos ao descanso superior e eterno da Canaã Celestial. E se você gostou de conhecer a história de Josué na Bíblia, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo com outras pessoas e se ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora.